Oi Vai tomar no comedo, o diabo que está desatualizado O bagulho é o seguinte, rapaz É pulo, pai, 30% de bônus no CSGONET Depositou 100, ganhou 150 Depositou 200, ganhou 350 Depositou 300 Tá errado essa conta, mano Independentemente, 50% de bônus, mano Em qualquer depósito, com cartão, skin, boleto Pai, só não ganha, profite quem não quer Quem sabe faz ao vivo, certo? 3, alavança pra você, deprima e respeita ao pai Que o inimigo vai cair Se liga só 3, 2, 1 Chama também Flip slouder Pega, pai Você que não tem flag que quer ter, irmão Link na descrição Cupom FKS 50% é bônus O melhor e maior site de apostas do Brasil e do mundo Dreadhote, a Amy já falou Então você tem que respeitar CSGONET Link na descrição Tá rolando um sorteio desse kit azul De 5.400 reais Pra participar é muito simples Só preencher formulário Nossa Só aperta Ó Só preencher Nossa Só preencher formulário Ah, tá, formulário Ok Só preencher o formulário da descrição Boa sorte de agora Salve, salve, rapaziada Mano, hoje o negócio é o seguinte Tio Tamo aqui pra mais um videozinho Pra mais uma gameplay Tá ligado? Porque calmo Faz hora aí Que nós não tá atrás do gameplay Só lendo comentáriozinho Devagarbundo E hoje o que é que vai acontecer, mano? Tô aqui na minha conta Guia 1 Entendeu? Nós tá no rumo do global E eu baixei Tá vendo que meu foto tá mais esquisito e pá? Olha Eu baixei O que? Ah, os caras bem goleiro A CFG do Fallenzão Pra nós jogar essa desses dois E parça O time dos caras é bom Eu vou jogar só a The Alp com a CFG do Fallen E nós vai ver o tamanho do barco O tamanho do barulho, mano Espero que minha Alp esteja boa hoje Pra me representar a CFG de quem tô usando, né? E vamos ver o que vai dar, mano Ó, agora eu vou ter que fazer um equinho seco já Se bem que eu vou ganhar o quê? 2.400 Não vai dar pra comprar nada A não ser que eu dê um choque em alguém, mano Se eu dou um choque em alguém Eu compro uma opa na próxima já A ideia é aqui, rapaziada, ó A ideia é pegar esse trombo, ó Tá estranho, viu? Tá varando ele É esse trombo que eu queria pegar, ó Você gosta comigo aqui, véi Tá, tá varando, tá varando Tentei vir no pulo pra cima dele Mas olha lá Eu ganhei dinheiro? Não ganhei nada, mano Eu achava que o choque dava uma grana Na boa, pô, amigo? Nossa, tá muito chitado Pô, esse Dudu tá chitadaço Nossa, e o P.E.P. é tiro forte também Os caras tão chorando pro tal de Dudu Mas é assim que eu gosto, mano Acabou o cobão do outro lado, né? Pra dar jogo feio, pô Agora sim, pai Consegui pegar minha W, ó Não sei nem se eu sou o rosto Porque eu percebi que a CFG do Fallen Não tem cor nas bolinhas do minimapa, tá ligado? Então eu não sei quem que eu sou, não Pra falar a verdade Pra você chamar os caras pelo nome só Coqueiro meio Ah, é o meu Dudu, mano O cara não perdoa, não Olha, as balas desse moleque, mano Vou forçar um madigo aqui, mano Vai que eu salvo uma Alpen no meio do caminho, né, pai? A varanda tá mirada em mim Eu não sei Quebrar ele Vou quebrar ele, então Falei que ia quebrar ele Toma, vagabundo Passando varanda Acho que vem Quer outra? Tem mais um Ah, velho Passa um demônio Ah, tô malucu Mais um, mais um bom Os meus levei com a minha diga, hein, mano Os meus papas de diga eu odeio Fartou, dá mais um pouco Pra salvar o round Que isso, cara, mano O time dos caras é forte, meu amigo Eu vou pegar outra de Eagle aqui, ó Agora se paga no próximo eu vou ganhar o quê? 3, 2,900 Agora eu vou comprar uma Alpen Glass Cannon, tá ligado? No circo, meu Fala a bosta se o Dudu não chega Esse jogo aqui vai ser interessante Vai ser interessante Então vai passar Pode abdimento Matou bomba O que é outro, tá, Duduzão? Outro, filho, uma puta Bota a cara Subi na rampa Tá na rampa, tá na rampa, tá na rampa Aí, ó Salvei, morreu Ganhou, ganhou Só defusar, filho Aí minha diga tá cantando, hein, rapaziada Acho que vamos jogar Só de Eagle Abandona Pega, 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 pega Pega na rampa Olha o Dudu já Já chorou eu, Dudu já Tomou dois tapas, né Digo, bicantada Pão, pão Alpen, 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 alpen Aí, olha Tô pé, tô pé, tô pé Mas que ela tá seco lá Nossa, ele pegou Puta, valeu, pai Eu vou comprar a minha Alpen Se for, né Não, não, ele não tá Não tá chorando, não, mano Na verdade, o cara tá Sendo irônico, né Os caras choraram pra ele, ó Ele é da HS Não pode Lazarito Pegou a varana Eu fui elogiado pela mana Porque o roxo jogou Não tá escrito Por que eu sou o roxo Caimei, caimei, caimei ali, pai Tem varanda aqui Tem mais Passou meio varanda Aí é foda, mano Passou, passou varanda, passou varanda já Dois varanda Ah, eu tiro desse cara, velho Passou B, passou B Pronto, é no A Ai, o bicho me solou no X1 lá Não podia ter perdido esse round não, cara Mano, cara, eu tô atirando andando lá Tá foda, velho Vou ter que forçar mais de um devoto Que tenta tirar mais um round da cartola aqui, mano Tô gostando dessa mira grandona do Falle Pra jogar de Eagle, velho Isso que eu acho incrível Eu sei que ele tem um botão que ele aperta, mano Que a mira diminui pra poder jogar de Eagle, tá ligado Só que eu não tenho muita certeza do que eu tô falando, não Falar na verdade Precisa da humildade Se vir varanda vai tomar Mais um meio Abri hoje Peguei meio Peguei uma arma aqui no meio, filho Boa Ai, eu me matei Ai, eu me matei Coqueiro, coqueiro Ai, eu me matei, mano Ai, deu massa, rapaziada O cara ganhou um round Se quiser me dropar essa up, eu fico gratido Valeu Falei pra vocês que o jogo é bom, rapaziada Essa up aqui vai ter que cantar muito Se não quiser ganhar esse bagulho, mano É o time que tá de eco ganha Sozinho, quando tá negado, tá cantando É do lado do lado de cá, mano Ó, o Vardano vai se matar O Vardano vai se matar, vacilão Mais Vardano, mais Vardano, mais Vardano aqui Vardano, Vardano Não deixa eu passar na gente Sai, diabo Sai, seu diabo Ai, eu me matei pro Pepe Perdi minha up O round tá encaminhado, ó É 4x3 O time tá bem posicionado, tá ligado Nice, time Pega up, pega up pra mim, ó Na varanda Não pede seu corpo, morro Tem, ó Tá, tá isso, já Ai, ela, ó Boa Se esses caras lá vai ter dinheiro, acho que não Vou pescar Falei que ia pescar Tem mais ali Tem mais ali ainda Parece uns botes andando no caminho da morte Os caras Já tá protegido, cara Nossa Porra, demônio Nossa, bicho Tomou, irmão Uma fricada Adaptada Fuzil de pente alongar Dois poquedos Ó, o cara varando Já 12, mano Já querendo a balançavada Aqui, malícia, né Vai na Ai, bubazada aqui, mano 11 do HP É a melhor coisa que eu tenho pra fazer Fica quietinho aqui nesse fundo Já fica a mirada de fundo Pode ficar com a mirada de fundo Ah, os caras estão entregando O round de vazio, mano Muito retardado Esses caras, velho É aqui Tô indo Que menino da mirotouro Aí o mirotouro eu peço sozinho É boa, mano O que que eu mudei aqui, rapaziada, ó Tá? CFG do Falenzão Coloquei o voice enable No F, tá ligado? Pra poder falar Porque não tinha como falar E coloquei a pedido com o dizeiro Na letra C Porque eu gosto de ficar brincando Com a faquinha assim, ó De resto, tá originalmente Do Falenzão, mano Sensibilidade Tudo, tudo, tudo Por sorte Sepá que a sensação dele É quase igual a minha, mano A dele é 2.2 E a minha é 2.1 Então, querendo ou não Os fios estão dando pra encaixar ainda Apesar que eu tô Você sente que não é teu jogo Assim, ó Você sente que não é aquela Aquela tela que você gosta de assistir Tá ligado? Nossa O Dudu tava lá Eu já me empolguei já Só porque os caras mataram três, moleque Tem que parar com essas piras, mano De me matar, velho Essa frase também serve pros depressivos Tome, então Tome essa bala, então Vem no meio da tua testa Dá pra barra um pouquinho, mano Botar a mira Morri Tá, vai ser o Dudu sempre, cara Olha o moleque do diabo Pra me matar, cara Vem, vem, vem Muito Minotauro tá carregando nós, rapaziada Olha lá o leicão 16, 18 Olha lá o bichão Ah, você vai morrer, seu demônio Eles tão vindo, tão vindo bravo Beleza, beleza O Dudu se atravessou na minha caminhada Tem um ali ainda, né Olha lá o bichão Mais um, mais um brincalhão lá Deu aquela sagaída, presente no teu pé Mas vai ter que sair, hein, irmão Vai ser agora, ó Ai, errei Diabo Sei que você tá aí, vagabundo Não fique louco Ó, molou Vai sair, seu capeta Saiu Morreu Saiu e morreu Olha lá, mais um no meio Ah, tá escuro baixo Já não é smoke no meio aqui, ó Vou dar pista, irmão C4 Tô forte, minotouro Ah, falou e opinei aí, ó Menos 90 Então vem, então, Pepe Já agora Veio, meu Deu nada Tá lá, arrumamos 3 kills Tá bom Joga demais, esse menino minopênis Os caras que tava se chorando pro Dudu Agora tão bem calminha Uma evolução, mano Olha lá, ó A devorta, a história se arrepende Mas agora eu vou molar isso de uma puta, hein Vou molar isso de uma puta, hein Vai ter que sair daí pra ver agora Ah, não queimou ele a mole, mano Tá uma gaíba aí no meio do teu boot, ó Sai, filho de uma puta Ah, o cara foi smokear o bagulho, mano Ó, melhor coisa pra você fazer varanda, rapaziada Ó, primeiro pick aqui Segundo aqui Terceiro aqui Quarto aqui Quinto aqui Você mata os 5 sem perder a vantagem, mano Ó, segundo é aqui, tá ligado? Chivinho Terceiro é aqui, ó Não deu o quarto, ó Ah, o quarto No quarto, vou lá, mano Nossa, esse e-bunner agora foi um roubo Meu amigo, ó Vou te mostrar o que aconteceu Pulinho aqui, ó Na bordinha do bagulho, mano Que repique bonito que eu fiz Nunca consegui fazer isso aqui, não, mano Como é que eu fiz, pô? Me voltei Caralho Round nosso, mas eu vou falar pra você Puta, repique, moleque Que gostei Vou treinar isso aí, mano Ah, porque eu, cara Tive que ser a vítima do Pepe, mano Um tapa desse que eu não venho Da onde que eu tomei o tiro, cara Eu entrei tomando já A bala que nem era pra mim Garota que ele levantou atirando esse demônio A história se repete, ó Vou ficar trocando forçada, vai Igual uns loucos Se tivesse bang Tá no azul Morreu A bang veio atrasada Vai ver Não, M4M Peguei Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar Ah, entrou, matou, matou Vai, 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 vai Tô aqui escondido, tô aqui escondido Cuidado fundo, pode vir fundo Vai, rapa Vai, rapa Se da rampa vai se foder Se da rampa vai se foder Falei E história se repete Troca de forçada, filho Foda-se Cortando pra varanda Bem louco Ah, tem um varanda já, mano Tome então, caralho Aqui é eu, porra É o Falenzão É a SFG Que tá embalando, tá ligado Ó, o Falenzão invocado, ó Com os covardes Falenzão muito invocado Com os covardes, ó Pra poder trepar Passou dois, irmão Tô todo cagado Respeito o Falenzão Aquele que a Mirinha tá Chicretinha Chicretinha Arrojandinho Caralho É o pior na casa própria Essa porra Chegando nas 30 frags já, hein, rapaziada 2B 3 2B Ai, agora eu fui solado Eu fui solado com gosto Mas eu vou Olha onde que tá o bichão aqui, ó Bem peguei Olha onde que tá o bichão aqui, ó Agora Sortou a bruxa do Falenzão, moleque Sortou a bruxa do Falenzão Nice, Tim Tá lá, rapaziada Mais um round pra nós, ó E é o 15 E vai tá quanto? 30 frags E o Easy, moleque É, você fecha no Falenzão, mano Eu vou jogar só com esse aqui, não É o senhor, gostei da mira dele De resto Minhas conclusões finais aqui De Falenzão Que não gostei, não Esse fove dele aqui, ó Não parece meu jogo, mano Fica meio bugado, tá ligado? Ai, de novo Esse cara me solou, mano No meio, esse cadelo Eu vou brincar com esse fundo Que devorta o sentimento dele, ó Desculpa, desculpa, desculpa Vem desculpa Ai, eu não vi Quando eu... Vai, azul, azul Falei que eu brincava com o sentimento do fundo Falei que eu brincava com o sentimento do fundo, mano B é nosso, B é nosso, time Só vim B Relaxa, irmão Ó, rapaziada Essa fecha aqui, ó Você é brava Nossa, Pepe Você foi? Fecha o caixão Fecha o caixão Vai tomar nesse seu cu É nóis, moleque É nóis, moleque Tá lá, rapaziada Ó, vamos ver qual que é a batida dos caras E se nós upemos esse caralho ou não Dos dois, um Era o Supremo do outro lado Que nós fez esse estrago Se nós não ganharmos o nosso H2 Não ganhemos o nosso H2 ainda Isso é uma injustiça, mano Vai meter 33 Em cima do Supremo E não, upa A opa do Falenzão Inspirou no amigo E no upemos Mas é o que acontece, rapaziada O que importa é que a gameplay tá feita Tá aí Se você curtiu, mano Ó, é aquelas fitas Deixa muito like aí, tá certo? Comenta Se inscreva no canal Quando estiver inscrito Dá like no vídeo Quem mandou Eu vou indo nessa, mano Que fato E no, upa do Falenzão Baby, you felt like a dream Once you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone, little babe